Kátia Fonseca critica comediantes que humilharam drag queens com síndrome de Down. Isso não é humor. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, aqui se faz aqui se pagar, se inscreva e deixe o like. Dupla famosa na internet usou expressões preconceituosas, homofóbicas e transfóbicas contra grupo, entenda. A apresentadora Kátia Fonseca se irritou profundamente com dois humoristas que debocharam, em um podcast, de drag queens com síndrome de Down que participavam de um desfile. Em sua transmissão, Abner Dantas e Cassius Ogro, do Caverna do Ogro, que se intitulam os gênios siameses, usavam palavrões e expressões preconceituosas, homofóbicas e transfóbicas contra as pessoas mostradas no vídeo, que viralizou na internet e gerou uma onda de revolta na web. Kátia que apresentava o melhor de hoje da Band, com a participação dos colunistas Matheus Baldi e Alex Sampaio, não aguentou o preconceito e a falta de empatia. É de uma tristeza tão grande ver a crueldade de uma pessoa, porque veja, eles já começaram rindo de uma coisa que não tem a menor graça, é muito pelo contrário, disse. Quando a gente fala em respeito. Um deles é pai. Será que se fosse com a filha dele ele teria essa atitude? É uma coisa tão inaceitável, um desrespeito. Mais que isso, um crime começou ela. Dá vergonha de ser brasileiro nessas horas. Isso demonstra o desrespeito correndo solto, e ainda acham que estão fazendo humor, acham que isso é programa de humor. Desde quando isso é humor, gente? Quem sabe sendo preso alguma coisa entre na sua cabeça? Disparou ela. Matheus e Alex cobraram ainda um posicionamento dos seguidores da dupla. Alguns trechos do vídeo ainda estão disponíveis em plataformas e essas plataformas precisam derrubar esses vídeos, disse Alex, que também falou sobre o que gostaria que acontecesse com os podcasters. Tomara que o Ministério Público coloque vocês na cadeia, porque isso é crime, avisou. Deveriam tomar um processo coletivo, concordou Katia. Comenta e deixa o like e se inscreva, e deixe a opinião.